A indicação da Avenida do Agrícola é a questão daquela área dos canteiros, da calçada acima dos canteiros, que é um pedido das pessoas que caminham na avenida. Muitos optam por não caminhar ali porque não tem um piso, é um fome de terra, um pouquinho de pó de brita, e as pessoas acabam caminhando na via do asfalto, em tese na área que seria para os ciclistas. Então a gente faz essa indicação, a Avenida do Agrícola é um cartão postal da cidade, se pudesse aplicar um piso ali com blocos de concreto, até para uma questão estética ficaria bonita, também faria com que as pessoas pudessem caminhar naquele espaço, deixando livre o espaço para os ciclistas, e seria de bom grado para aquela área. Outra indicação que a gente fez é a questão da cesta básica, a gente vive uma situação difícil no nosso país, a gente sabe o preço que estão as coisas, a questão do alimento, quanto subiu. Então se as pessoas que têm uma certa renda já têm dificuldade, imagina aquela população carente, aquele desempregado, aquela família que tem vários filhos, que não tem como sustentar, que depende de uma cesta básica para se alimentar, então o que a gente sugere para a assistência social do município? Que encorpe essa cesta, atualmente tem 12, 13 itens, que passe para em torno de 24, 25 itens, alguns itens, tem uma maior quantidade, acrescente que estão de materiais de higiene pessoal, de limpeza, e que também entregue pelo menos duas cestas por mês para essas famílias, que é uma forma de dar uma sobrevivência, uma dignidade maior, porque alimento é tudo, né? Se você não conseguir alimentar adequadamente o teu filho, a tua família, você não vai conseguir ter força para trabalhar, para levar uma vida digna. Então a gente sugere isso porque a questão da família, da pessoa carente, é uma questão grave, a gente está enfrentando um período de crise, não só em outro lugar, mas em outro país, então a gente pede que a assistência dê esse olhar com mais carinho para essa camada das nossas pessoas. E o senhor também convocou uma audiência pública, gostaria que o senhor fizesse o convite aí para toda a população. Sim, a gente faz o convite porque é um projeto de lei que vai alterar o perímetro urbano da cidade, vai expandir ele, além disso vai se debater alguns outros assuntos, como a questão da distância mínima para se construir na beirada de riachos, então é uma questão que envolve, que vai afetar direto ou indiretamente as pessoas. Então a gente entende que é importante debater antes o assunto, dar oportunidade para a população se manifestar, se enterar para depois votar. Porque muitas vezes é aprovado um projeto de lei aqui na Câmara, e depois que aprovou, que daí as pessoas vão verificar, vão cobrar, vão tomar pé da situação. Então quanto melhor a gente debater esse tema, mais chances tem de se aprovar uma lei mais justa e mais adequada com a realidade que a gente vive. Que dia que será essa audiência? É na terça-feira que vem, dia 17 às 14 horas, aqui no plenário da Câmara, vai estar aberto para todos. Também quero aproveitar a oportunidade para desejar, embora que foi ontem, um feliz dia das mães para todas as mães, que é mãe é tudo para a gente, então o nome da minha mãe, da minha esposa, todas as mães de alto garço desejam um grande dia. Na verdade, dia da mãe é todos os dias, mas é uma forma, uma homenagem simples, simbólica que a gente pode fazer essa pessoa que é tão importante em nossas vidas. Obrigada. Obrigada.